Olha, peça bem atenção aqui, a nossa Litorânea Tendas, eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Adamo, aí na nossa avenida do Arasagi, você tá vendo, olha, esse telefone aí, você vê aí, ó, 3233-0380, e-mail, contato, litorâneatenda, ó, contato, arroba, litorâneatenda.com.br, ó, tá vendo o site, ó, você tá vendo as imagens, não tá? Litorânea Tendas, Tendas e Equipamento, não existe no Maranhão e até na região Nordeste, digo até assim pra vocês, uma empresa com uma estrutura como a Litorânea, não é não, meu amigo Adamo? Olha aí, ó, Litorânea Tendas e Equipamento, que você vai fazer um grande evento, você que vai fazer um congresso, você que tá no Maranhão, no Piauí, pode ser onde estiver, você pode ter certeza que em São Luís do Maranhão tem uma empresa, cadê aquela tenda bolha, lindíssima, né, que a Litorânea tem, os tipos de tendas bolhas, ó, olha a tenda bolha como é um espetáculo aí, viu, ó, Litorânea Tenda, qualquer, qualquer contrato que você quiser fazer, se referindo a tendas, tá aí o telefone, ó, Olha, 32, 33, 03, 80 e o palmas para os belíssimos geradores, não é não? Os belíssimos geradores que funcionam com segurança da nossa Litorânea Tenda, 32, 33, 03, 80, não é não? Parabéns, meu amigo Adamo! Parabéns, meu amigo? Obrigado.